Ei, compartilha funk, lança pra elas Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Senta, senta I, i, mamou, i, i, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Com esse sorriso na cara, falou que não mamava Deixa de marra safada, ah, entrei na mente Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou I, i, mamou, i, i, mamou Feliz Natal Piranha Meu piru é sua ceia, feliz Natal Cadela Meu piru é sua ceia, feliz Natal Cachorra Meu piru é sua ceia, pensa que eu tô brincando Não tô de brincadeira Já vem preparada pra fuder a noite inteira Putaria não acaba aqui na água vermelha Putaria que estrala aqui na água vermelha Já vem preparada pra fuder a noite inteira Joga a buceta no pau dos garotos Se ela fuma, ela quer pica Se ela bebe, ela quer pica E se ela entrar na brisa, dá pra um e dá pra outro Joga a buceta no pau dos garotos Se ela fuma, ela quer pica Se ela bebe, ela quer pica E se ela entrar na brisa, dá pra um e dá pra outro Só que é um e dá pra outro Só que é um e dá pra outro Só que é um e dá pra outro Caralho, que foda Calma aí, calma aí, calma aí DJ Limp nas montagens Peita pra tu ver, peita Eu cheguei a conclusão que a compartilha funk é mais foda que uma transa É o bicho